Olá, excelente palestra. Nesse momento, iniciei a palestra de digitalização na indústria, aproveitando o evento oferecido pela Faculdade Flamingo, para todas as pessoas, um movimento voltado à indústria, um amigo completo agora, uma ideia importante e nós estamos atravessando um momento bem oportuno, a retomada, após um período de adaptações, de transformações, então esse tema é bastante importante, principalmente vindo, oportunamente, a apoiar a indústria nesse momento de retomada. Eu inicio aqui com a frase de Einstein, a respeito da digitalização na indústria, o evento oferecido pela Faculdade Flamingo, como eu comentei, o Masterclass Indústria. Iniciando com a frase de Einstein, uma vez que aceitamos nossos limites, vamos além deles. Autoria dele, Albert Einstein, página 1, e meu contato, caso necessitem, como é? A oportunidade de a gente passar a se comunicar. Meu nome é professor Adolfo, estou na Flamengo desde 2017. Digitalização na indústria, nós vamos abordar aqui os tópicos, entendendo um pouquinho melhor esse mundo vasto de detalhes e detalhes aprendizados, e uma prévia sobre essas ferramentas de simulação, nós temos muitas ferramentas, nós vamos abordar algumas aqui, nesse evento, devido ao tempo que nós temos, e em termos de recursos para a indústria, esse vai ser o nosso foco, né? Que direcionar a indústria. Então, existem outras, mas nós não iremos abordar todas. Pode ser que, no evento, no Masterclass, a gente comente sobre elas, faça alguma pergunta, alguma interação desse momento, nesse sentido. Alguma outra tem ficado ausente aqui na apresentação. Uma das empresas que eu gostaria de comentar é a empresa Siemens, ou Siemens em alemão. Eu, particularmente, trabalhei quase sete anos nessa empresa. Conheci, tive muita oportunidade de conhecer processos e, principalmente, programações. Eles oferecem, hoje, na plataforma CNC4U, um simulador gratuito para torneamento CNC. E, nosso treinamento, um bom frezamento também, a parte de programação e, também, vários treinamentos. Treinamentos, inclusive, gratuitos, com certificado. Então, a Siemens abriu, também, de uns anos para cá, esse caminho de aprendizado. Eu creio que foi muito importante, não só para nós, da indústria, mas também aos alunos. Isso facilita o aprendizado, além de divulgar a empresa e as ferramentas que oferecem. Então, eu recomendo essa ferramenta para quem trabalha, ou para quem quer ter um pouco mais de noção sobre a parte de usinagem. É um mundo vasto, também, em detalhes, rico. Existem outros simuladores, como eu comentei, mas esse é gratuito. Qualquer um pode entrar na plataforma e baixar. A empresa oferece, inclusive, treinamentos. Então, nós também passamos aos alunos essas informações para que eles tenham oportunidade, também, de se desenvolver na área. Principalmente, quem está ligado a processos, a usinagem, em geral. E, também, é uma forma de aprender a manipular, aqui, parâmetros em três dimensões. Então, já é um mundo tridimensional, aqui, no simulador. Por isso, facilita a compreensão, facilita o aprendizado, e bastante. A Cines ainda oferece a parte de simulação de robôs. Então, nós temos aqui o robô Expert. Também é possível simular determinadas situações, inclusive dispositivos, posicionar no dispositivo, e verificar se o robô não vai competir com nenhuma parte do processo, de alguma peça, ou de algum dispositivo, ou de alguma parte da máquina importante. Então, isso facilita, também, o aprendizado. Este simulador, aqui, ele é livre por 30 dias. Então, é bom utilizar isso, nem todos os simuladores são livres totalmente. Alguns são por um período. Mas, é possível você aprender, também, um pouco mais de robôs. Eu sou a plataforma Windows 7 e Windows 10. Então, uma recomendação, aqui, que eu faço a quem quer ingressar nesse universo de simuladores e digitalização da indústria, é que tenha um bom recurso, uma boa máquina, um bom computador, com uma plataforma gráfica recomendada, e que seja, de preferência, 24 bits da arquitetura. Porque, boa parte dos programas, dos softwares que a gente roda, hoje, nessa área, eles requerem uma configuração um pouco mais avantajada em relação ao mercado. Principalmente, por manipulação gráfica. Uma quantidade de memória considerada. então, é possível, existem outros aqui, nós estamos falando sobre a Simens, mas existem outros no mercado também, vou falar alguma coisa, mas, a seguir, é interessante, também, conhecer esse universo. A Simens, Há vários anos atrás, ela já entrou muito forte nessa área, quando ela percebeu a necessidade, e nós trabalhávamos justamente com a parte de CAN dentro da Simens. Existem várias divisões, eu não trabalhava exatamente na área de CAN, eu era mais usuário do que vendedor de software. Mas, ela acabou abordando isso, a Simens, eu consegui conhecer, uma pessoa que deu treinamento da Simens, Nick Store, por isso chama-se INX, devido a, a matriz estar lá. O software, hoje, muitos conhecem o INX, é devido a essa, essa, origem, na, praticamente, lá na, na Alemanha, a matriz fica, aqui no Brasil, são as filiais. Se eu não me engano, a parte de digitalização, de software, aqui da Simens fica, em São Pertão. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa de lá, que me deu um treinamento, enfresamento, e torneamento pelo, já na época, era o sistema mais básico deles. Depois, eles se aperfeiçoaram, andaram adquirindo várias empresas, e entraram muito forte nessa área, se desenvolvendo bem mais. Existe a partir de usinagem, existe a partir de robotização, então, é uma empresa que investe muito em tecnologia e desenvolvimento. aqui na página Sim, eu deixei uma recomendação ao vídeo, eu não vou passar aqui no evento, mas eu recomendo que vocês, depois, assistam na plataforma, esse robô, que é o Dante. Ele, nós comentamos aqui, sobre indústria, mas eu fiz uma provocação, a respeito do, do tema, robotização, o DaVinci, é um robô extremamente pequeno, e muito preciso, utilizado na, no meio da saúde, no meio de cirurgias. Mas, o que eu quero mostrar aqui, é que, para chegarmos até aqui, a gente precisa da indústria, fabricando esse robô. Então, nós precisamos, confeccionar as peças, confeccionar a parte de programação, a parte eletrônica, para que ele funcione. Então, a indústria, que materializou esse robô. Depois, vocês vão poder assistir, o vídeo do DaVinci, recomendo. É um, um vídeo bem interessante, eu não gostaria de estragar, a surpresa, porque, essa cirurgia, está sendo feita, de um modo, bem interessante. Principalmente, essa, essa, é uma uva, que eles estão fazendo cirurgia, então eles vão cortar, só que dentro, de um outro ambiente. Então, acho que é interessante, vocês depois, procurarem o vídeo, e, e olharem, como, como é feita, essa cirurgia, pelo DaVinci. Então, a indústria, construindo essa maravilha, para que a gente, possa ter acesso, à saúde, e ao meio, mais eficaz. Outra empresa, que eu gostaria, de comentar, a respeito dos simuladores, é a empresa Festo, também alemã. eles possuem, aqui, o Cirrus, o Cirrus, Virtual Reality, que é um simulador, também, imersivo, para treinamentos. Então, ele está utilizando, aqui, o óculos, esse tipo de óculos, ele tem uma configuração, existem outros mercados, também, e a facilidade, que nós temos, de operar uma máquina, por exemplo, antecipadamente, e olhar, em torno dessa máquina, de uma maneira virtual. Então, nesta linha, nós também temos, outras empresas, que trabalham, especificamente, aqui no Brasil, algumas empresas, trabalham, inclusive, além de demonstrar, o produto, que elas fabricam, elas também, demonstram, a parte de manutenção. ligadas à indústria, na prestação de serviços, de manutenção, principalmente, que eles fabricam. Então, aqui, esse modelinho, é da Festo, do Cirrus, página 6, é uma empresa, que eu recomendo, também, tem bastante tecnologia, no mundo, bem conhecida. Também temos, na Festo, o CP Factory, que é um ambiente fabril, então, isso é interessante, a interligação, do ambiente fabril, com os demais equipamentos, como, por exemplo, aqui, uma área de montagem. Então, é possível, a gente, aplicar, tecnologias diferenciadas, nesta linha, como, o conceito, de modularização, a mobilização, set up, cada vez mais curto, a parte, de comunicação, RFID, rastrear um produto, em si, verificar, como, que ele, acompanha, esse desenvolvimento, na fábrica, a parte, de padronização, as interfaces, de comunicação, esses módulos, e a parte, de arquitetura. Então, este, ainda oferece, a parte, de CNC, também, de máquinas, de sistemas, é possível, integrarmos, a partir de robôs, e, cada dica, a partir de desenho, o computador, ajudando o desenho, e o computador, ajudando a manufatura. Então, são duas determinações, na área, na área, principalmente, de digitalização, muito forte, nós começamos, com o CAD, com o desenho digitalizado, depois, partiu-se para, a usinagem, o apoio, dos computadores, nessas áreas. E, hoje, muito mais fortemente, a parte de simulação. Então, é sobre isso, a digitalização da indústria, e a parte de simulação, que é o nosso foco, né, aqui, no Masterclass. Mostrar um pouco, a vocês, essa interação, entre as áreas, e as oportunidades, oportunidades, que nós temos, em termos de desenvolvimento. Então, sobre a simulação, vai ser bastante importante, para que a gente possa, alavancar negócios, e ter uma confiança, melhor, naquilo que nós estamos, realizando, e no que nós estamos, idealizando, antecipadamente. Essa é a vantagem. Então, a Festa, ela oferece, também, essa condição, de simulação, através da sua plataforma. Então, aqui, tem, inclusive, o servidor, porta, repasso, quem quiser se aprofundar, eu recomendo, que entre no site, da Festa, e saiba mais informações. Muitas vezes, nós encontramos, material, em inglês, então, é fundamental, que vocês, tenham uma noção, boa sobre a língua, que isso facilita, as pesquisas. Então, eu recomendo, que, quem quiser, pesquisar um pouquinho mais, ou nos acompanhar, que for mostrando, alguma coisa relacionada, à plataforma, ao meu evento. Eu, gostaria de comentar, sobre essa empresa, também. Ela, nasceu, dentro de uma universidade, e é, a empresa GOM. Ela, cresceu muito, fortemente, nesses últimos anos, e isso despertou, uma curiosidade, maior da empresa, e é muito conhecida, no mercado, que é a ZAIS. A parte de metrologia, a parte de ótica, eles são muito desenvolvidos, a parte de câmeras. Então, a ZAIS, é uma empresa, muito conhecida, o grupo ZAIS, e eles acabaram, adquirindo, a empresa GOM, nascida, dentro de uma universidade. A GOM, ela se destacou, muito, aqui no Brasil, e no mundo, pela facilidade, com que se tem, de medir, utilizarmos, a metrologia, por imagem, no caso, representada na figura. Então, é possível, a gente comparar, o nosso modelo, matemático, quando nós modelamos, uma peça, por exemplo, nós utilizamos, um software, então, um software básico, dentro, de alguns, que eu vou comentar aqui, eu vou falar muito, sobre o Inventor, que é uma das ferramentas, da Autodesk, uma das mais de 150 ferramentas, da Autodesk, então, nós podemos desenhar, esse componente, em uma maneira digital, e compará-lo, a um escaneamento, uma digitalização, por exemplo, de uma peça, pronta. Então, nós precisaremos, dessas duas informações, para que a gente possa, chegar nessa figura, e comparar uma a outra. Então, nós vamos ter lá, o nosso modelo, matemático, nós chamamos lá, o olhinho do CAD, contado para ajudar no desenho, e nós vamos comparar, o nosso produto, com, essa, esse modelo matemático, modelo matemático, a gente considera, um modelo perfeito, e a peça, ela não vai ser perfeita, ela vai ter alguns desvios, então, quando a gente compara, uma informação com a outra, a gente extrai dela, essa comparação, e nós podemos enxergar, aqui, um método gráfico, de desvio, então, se nós temos, mais material, ou menos material, a gente acaba, enxergando a figura, através do gráfico, ao lado. Então, nós temos, os limites, que são os nossos, os limites, da peça, através da figura, mas, nós sempre comparamos, uma situação, com outra, uma situação ideal, que seria, o nosso modelo, o link card, com a peça, que nós digitalizamos, de fato, aquilo que aconteceu, na realidade. Então, quando a gente compara, as duas, as duas informações, nós conseguimos, gerar aqui, essa imagem, e isso facilita, nós entendermos, o que está acontecendo, com o componente. Então, aqui no Brasil, eles são representados, pela VTEC. Então, é uma empresa, que despertou, bastante, impulso, ultimamente, e nós temos, aqui no Brasil, como acessão, inclusive, o site, eu vou falar, das duas ferramentas, a seguir, aqui. E é, a partir de medição, nós temos, aqui dentro, dessa linha, um programa, para medição, de dados, essa medição, é por comparação, entre, como eu comentei, o modelo matemático, e a peça digitalizada. Então, é necessário, que a gente tenha, o scanner, para poder, realizar, essa digitalização, da peça física, que nós temos. então, dentro disso, o software, da GOM, chama-se, é, com inspect, esse é o nome, do software, e o que ele pode, oferecer, para a indústria. Então, é uma revolução, em termos de medição, nós não precisamos, mais, da máquina, por comparação, e sim, por imagem, e a precisão, é bem grande, então, o GOM inspect, que é o software, vocês, inclusive, podem baixar no site, e utilizá-lo, como, como básico, mas, vocês vão precisar, além do modelo, a digitalização, praticamente, desse componente, que vocês têm, existem os exercícios, dentro da plataforma, que dá para fazer, dá para adquirir, com esse método aqui, e temos também, os tutoriais, aqui dentro, da plataforma, que quiser, aprender um pouquinho mais, sobre ela, é possível, inclusive, baixar a ferramenta, e usá-la, gratuitamente, então, é um processo, de metrologia ótica, nós já temos, há alguns anos, essa tecnologia, vale a pena, conhecer um pouquinho, quem ainda não teve contato, recomendo, que o tenha, interessante, acompanhar, esse desenvolvimento, na área da indústria, e esse bem pertinente, tecnologia, bem recente, em relação, a muitas outras, além do, nós temos também, o correlate, é um software, de simulação, como se fossem ensaios, ou, aplicação de forças, dentro do nosso modelo matemático, então, o bom correlate, também, é um, um outro software, da bom, aqui, temos os tutoriais, a partir do treinamento, e também, é possível, baixar, e utilizá-lo, só que, o que, nesse software, parametrizar, os esforços, então, conhecer um pouquinho, mais sobre, ensaios, é fundamental, e, tipo de ensaios, dá para fazer, um ensaio, mais simples, sim, dá para fazer, com a câmera, do celular, carregar o vídeo, porém, esse ensaio, vai ser, o mais básico, mas, é possível fazer, o que, é importante, texturizar a superfície, e, aplicar a técnica, corretamente, porque a imagem, ela precisa, detectar, um certo movimento, e, esse movimento, é detectado, pela, pela superfície, então, é importante, que vocês, se informem, um pouco melhor, a respeito dele, não é só, simplesmente, filmar a peça, e colocar no software, é necessário, vocês, parametrizarem, essas informações, dentro dele, para que ele, possa, simular, uma condição, de esforço, e, provocar, aí, uma deformação, na peça, mais acentuada, é possível, a gente, filmar, isso, inclusive, e demonstrar, para o cliente, ou demonstrar, para o aluno, por exemplo, eu recomendo, que vocês, observem, aqui nos tutoriais, que fica, um pouco mais fácil, de compreender, a ferramenta, então, essas, por enquanto, são da, da GOM, empresa alemã, também, dentro da área, de metrologia, ótica, por isso, que a ZAES, acabou adquirindo, a empresa, devido ao interesse, devido ao crescimento, muito forte, dessa, dessa tecnologia, dessa empresa, empresa, outra empresa, que, que, nós temos, aqui no Brasil, é a WEG, então, recomendo, também, nós temos, a WEGnet, através, do portal, via internet, por exemplo, o uso, aqui, do, do CLP, os CLPs, da linha CLIQ, temos outras empresas, também temos, temos os concorrentes, mas, a WEG, em particular, é uma empresa nacional, então, é importante, a gente, alertar, e observar, esse detalhe, e é uma empresa, que cresceu muito, nos últimos anos, e, isso fez com que, a gente, ficasse bastante conhecida, não só no Brasil, mas, no mundo, também, então, os produtos, a gente, também, tem condições, de baixar, dentro do portal, esse daqui, é o CLIQ 02, produto, e, é possível, você, realizar, a simulação, fazer programas, dentro do CLIQ, dentro do simulador, simulá-lo, verificar, o que está acontecendo, acompanhar o programa, é possível, usar a linguagem ladder, e função de bloco, e ele é modular, então, quando for, programá-lo, vocês terão, ter um modelo, um modelinho, que você tem intenção, existe todo o manual, pela internet, também, PDF, material, muito bom, recomendo, vocês se informem, nós utilizamos, no curso, também, demonstrando, aos alunos, e é bem fácil, existem outras, ferramentas, dentro do site, da reg, é o, site, da reg.net, recomendo, também, ótima empresa, oferecem, um portfólio, de produtos, e, de acesso, bastante, facilitado, em termos de aprendizado, a própria Cine, também, nessa linha, oferece, o simulador, entre outros, que existem no mercado, só quero, demonstrar, aí, uma diversidade, em relação ao tema, então, a WEG, eu recomendo, e, como nós falamos, um pouco, de usinagem, uma das, ferramentas, que eu recomendo, através, da Autodesk, é o Fusion 360, nós vamos falar, um pouquinho, mais dela, a Autodesk, ela é pioneira, do AutoCAD, ela é conhecida, no mercado, pelo, pelo produto, foi um dos produtos, o pioneiro, praticamente, dentro, da digitalização, e ela vem, realizando, aí, esse trabalho, de divulgação, e de acesso, praticamente, gratuito, a estudantes, e professores, dentro do mercado, então, no caso, do Fusion, que é uma das, mais de 150, ferramentas, dessa empresa, nós temos, a possibilidade, de modelar, como vocês viram, aqui, eu utilizei, meu usuário, para modelar, essa peça, uma peça, de entorno, é um modelo, muito simples, de, modelamento, basta, que a gente tenha, a, a linha de centro, e o perfil, e a gente, pode facilmente, modelar, essa peça, dentro do, do ambiente, dentro do ambiente, do Fusion, o Fusion, praticamente, ele, é, uma, versão, do inventor, diferenciada, é, ele é, padrão web, então, se você tiver acesso, cadastrado, na, na plataforma, da Autodesk, você consegue, acessá-lo, até de um computador, que não precisa, ser uma máquina, tão sofisticada assim, mas que, recomenda-se, aí, pelo menos, um Windows 10, com a T3 64 bits, para poder rodá-la, pode ser que, em outra plataforma, ele rode, mas, como eu comentei, as empresas, dentro dessa área, elas, muito fortemente, direcionadas, aí, ao Windows 10, 64 bits, então, sempre que, quando forem, ativar, alguma ferramenta, nesse sentido, procurem vê-la, ao sistema operacional, para ver se, compatível, com o software, mas, o Fusion, em si, ele é, um padrão, web, ele é, bem fácil de usar, em uma interface, né, mesmo, não tendo, uma, um computador, tão sofisticado, uma placa gráfica, tão boa, é, possível, você configurá-lo, para que ele rode, um pouco melhor, dentro da tua máquina, se não for, tão sofisticado, então, essa é a grande tendência, utilizar nos softwares, aí, via, conceito web, através do navegador, o instalador dele, é bem simples, existe, o instalador existe, mas, ele é bem simples, é mais, poder acessar a plataforma, via, via web, via padrão, browser, então, eu deixei aqui, porque tem uma série de, de slides aqui, da Autonest, não muitos, mas, uma série deles, na sequência, falando, a princípio do modelamento, e depois, da continuação, então, nós estamos falando dos simuladores, nós temos aqui, por exemplo, eu comentei, ali em cima, a parte de design, a parte de modelamento, e aqui, um pouco mais para baixo, na aba, nessa aba, eu consigo alterar, a função, do meu software, no caso, aí, Manufacturing, é a parte de CNC, a parte de usinagem, então, eu estou utilizando aqui, também, além da parte de modelamento, a usinagem, de um componente, por exemplo, uma peça de torneamento, mas, existem, outra forma, que é, a frezamento, usinagem, em cima, ou usinagens, deixar na plural, ou usinagens, então, ele mostra a figura, essa é uma figura, que, clicando aqui, em Manufacturing, acaba aparecendo, aparece o percurso, da ferramenta, a ferramenta, usinando, por exemplo, uma peça de ferramenta, com detalhes redondos, aqui na figura, ao lado, então, é possível, a gente simula, usinagens, que eu deixei aqui, na sequência, possível, a gente selecionar, as ferramentas, de torneamento, que a gente quer realizar, e aí, aparece a configuração, e os parâmetros, aqui ao lado, do que nós, estamos querendo, especificar, então, uma ferramenta de torno, ou de faceamento, ou de torneamento externo, então, no caso, do torneamento, que está aqui, mas existem outras ferramentas, de furação, de cor, ou de medição, também, dentro da plataforma, ou de frezamento, como eu comentei, então, a parte de torneamento, está aqui, a parte de frezamento, é a que está ativa, aqui no menu, o menu, quando você muda, a plataforma, aqui, ela, ela mostra o menu, inferior, de acordo, no caso, o que está sendo ativo, aqui, é o milling, que é o frezamento, e os ícones, que aparecem aqui, são para frezamento, quando a gente clica em turning, aí muda um pouco, essa configuração, dos ícones, eu gosto, de deixar, particularmente, em língua inglesa, os softwares, até mesmo, para que o aluno, a gente, pratique, lá, termos técnicos, em língua inglesa, mas, é possível, você mudar, o idioma, do software, para quem, não tem ainda, habilidade com inglesa, mas, eu recomendo, que, muito próximo, do português, isso, ajuda bastante, o aluno, também, se desenvolver, nessa área, continuando, ainda, com o Fusion 360, nós temos, por exemplo, aqui, alguns tutoriais, de montagem, de um produto, de um veículo elétrico, por exemplo, uma unidade, de transmissão, de um veículo elétrico, então, aparece um tutorial, aqui na barra, mostrando, as fases, e os vídeos, desses tutoriais, então, a plataforma Fusion, ela é bastante interessante, recomendo, quem tenha, vontade, de aprender um pouquinho, tem a galeria, falando sobre, alguns tutoriais, de montagem, desmontagem, de produtos, eu vou mostrar um pouquinho, para vocês, tem alguns vídeos, aqui na sequência, nós temos, os modelos 3D, dos tutoriais, que são programas, já pré-gravados, que facilitam, a gente compreender, um pouquinho mais, esse universo, então, o que é possível fazer, é desmontar, no caso, o ônibus, e verificar detalhes internos, de arquitetura, de construção, de montagem, com a sequência, a digitalização, nesse sentido, agrega muito valor, ao produto, então, aqui tem uma série, de vídeos, dá até para compartilhar, também, essa função, por isso, a plataforma Fusio, ela é um ambiente, mais colaborativo, e, devido a essa situação, que eles atravessou, aí, no ano, um ano e meio, isso, já, já estava sendo, intensificado, então, veio bem, aí, a desenvolver, ainda mais, essa, essa necessidade, de um ambiente colaborativo, então, você não precisa estar, com a tua equipe, né, de desenvolvimento todo, num local só, essa é a grande vantagem, você pode estar em vários pontos, inclusive, em outros países, e, e trabalhar com o time, que nós chamamos de time colaborativo, dentro de um, um produto, que é um produto mais, elaborado, um produto que envolve muitas fases, de construção, então, o objetivo, principalmente com as ferramentas, da Autodesk, é o, eu destaquei aqui, um ambiente colaborativo, dentro dessa linha, aí, o AutoCAD, ele, bastante famoso no mercado, o AutoCAD, ele tem várias, vários módulos, um dos módulos, que eu comento aqui, é o Plant 3D, esse é um módulo, bastante interessante, quem, essa é a nossa visão, né, que o AutoCAD, pode ser muito simples, na época 2D, que a gente considera um desenho, padrão, um desenho mais básico, ele, não suportaria a evolução, e sairia de mercado, né, pelo contrário, a Autodesk, ela reformulou, esse AutoCAD, e tem desenhos, que são muito mais fáceis, de construir, dentro do AutoCAD, do que do próprio inventor, principalmente, nessa linha de tubulação, essa linha elétrica, então, existem, ferramentas, módulos, aqui, adicionais, AutoCAD, que favorecem, esse, essa construção, dentro da indústria, eu recomendo, esse daqui, layout para a área elétrica, é um módulo adicional, muito interessante, é uma ferramenta, dentro da plataforma, e ela se conversa, sequência, nós também, temos a aplicação, por exemplo, em CAD elétrico, em tubulações, em geral, como, vocês podem observar, na figura, aqui, essa figura, mesmo, foi montando, rapidamente, você consegue, colher, você consegue, puxar, da biblioteca, os componentes, então, a grande vantagem, é que você tem, uma biblioteca, relativamente, vasta, dentro do, do teu projeto, isso facilita, e agiliza, a construção, do teu modelo, então, é possível, vocês verificarem, através da figura, o efeito, e o quanto, a gente consegue, com as ferramentas, da empresa, Autodesk, Outra ferramenta, dentro disso, é o AutoCAD Map, ele, serve, para, mecânica, por isso, a letra M, M de mecânica, E de elétrica, e H, de hidráulica, e como, é traduzido, eu fui direto, para o assunto, hidráulica, ou seja, a partir de tubulação, então, é possível, a gente verificar, aqui, dentro da plataforma, uma unidade Fabril, quem trabalha, com layout, infraestrutura, desenvolveu, toda a parte, de tubulação, de infraestrutura, de uma fábrica, então, o conjunto, MEP, no caso, ele está incluso, dentro do AutoCAD, isso é bom, verificar, a compatibilidade, dá para baixar, uma avaliação gratuita, mesmo quem esteja, dentro da indústria, está fora, ainda, do contexto, do aprendizado, de ser estudante, de ser professor, é possível, baixar, a maioria delas, por 30 dias, que nós consideramos, versão trial, uma versão teste, por 30 dias, antes de comprar, a ferramenta, então, eu sugiro, que sempre, olhem os tutoriais, verifiquem, aprendam um pouco, antes sobre ela, depois, se for o caso, baixá-la, e utilizá-la, por 30 dias, mas dentro desse período, tenha disponibilidade, para tal, dentro do inventor, por exemplo, que é uma das, das ferramentas, da Autodesk, também, uma das mais, 150 ferramentas, o inventor, ele é instalado, então, você precisa, baixá-lo, se for, estudante, professor, você pode usar, por um ano, se for empresa, é somente, versão trial, de 30 dias, versão teste, de 30 dias, no caso do inventor, aqui, eu trouxe o módulo, iLogic, dependendo do produto, compensa mais, design, é o desenvolvimento, do produto, o desenho, do produto em si, com o iLogic, que é, através de parâmetros, o que eu quero destacar aqui, é, a facilidade, com que você tem, de, para utilizar um tipo de produto, ou uma família de produtos, dentro da, da indústria, através desse módulo, iLogic, é possível, você fazer a integração, com o Excel, por exemplo, uma tabela, então, eu destaco, com essa, facilidade, do uso da ferramenta, e do uso da tecnologia, eu trouxe um exemplo, aqui, do iLogic, pelo inventor, então, o antes e depois, através, dessa configuração, eu posso interagir, aqui, colocando, por exemplo, mais apoios na esteira, além de aumentar o comprimento dela, então, é facilmente, configurável, você tem os parâmetros, estipulados na tela, e você pode, entrar com esses parâmetros, e ele altera, ele altera, o teu resultado, de produto, através de uma simples tela, de configuração, então, eu vou manipulando os dados, de acordo com o que, eu preciso do meu produto, e aí, o resultado, é praticamente instantâneo, por exemplo, um sistema de transmissão, uma quantidade, de apoios, maior, uma quantidade, de roletes, maior, um comprimento, maior de esteira, então, isso agiliza, muito, o projeto, conhecendo, um pouco, a tecnologia, o ambiente, de colaboração virtual, dentro do Inventor também, esse daqui, tem um vídeo, a parte, sobre ele, é fácil de encontrá-lo, na internet também, eu vou, fazer aqui, o compartilhamento dele, vou mostrar a vocês, o vídeo, o vídeo, eu acabei deixando ele aqui, a facilidade com que tem de causar a explosão, ou verificar um detalhe interno do produto, corte, rotação, ou explodir a vista, anotar, por exemplo, detalhes do produto, fazer comentários, você não estará alterando o produto, você só estará fazendo comentários a respeito dele, uma pessoa queira avaliar o produto, por exemplo, dentro do ambiente colaborativo, e levar isso, por exemplo, para um tablet, aproveitar a tecnologia, a pessoa às vezes não tem o inventor instalado, então é possível colaborar, e a pessoa abrir dentro de um ambiente de visualização, que a gente chama, não precisa ter necessariamente o software instalado na máquina, então essa é a vantagem da ferramenta do inventor, do inventor do produto. Ok. Então esse é um vídeo curtinho, tem na internet também o acesso, procurem por este nome aqui. Esse vídeo é de 2019, mas é praticamente bem, o conceito em si é bem atual, é um ambiente colaborativo, por isso que eu deixei aqui, fácil de encontrá-lo, então o uso de tablet, de uma ferramenta de digitalização, conhecida hoje por nós, utilizada, então não precisa instalar o software em si, para fazer os comentários, e a respeito, por exemplo, aqui do VEX. Também um outro módulo para parametrização de redutores, ou macorredutores. Eu deixei dentro dessa linha, por exemplo, de redutores, por isso que a gente usa o inventor, é possível fazer uma pequena pausa aqui, para mostrar uma, um, um vídeo que nós temos aqui, sobre o que os alunos vão desenvolvendo na plataforma do inventor. Vocês têm uma ideia de, de utilização, esta apresentação. Eu montei a parte, essa apresentação, para o Masterclass, porque, acaba mostrando aqui, um pouquinho, do motorredutor. deixa eu verificar se eu consigo enxergar aqui, vocês, isso, eu vou mostrar a vocês, em tela cheia. esse são um conjunto de motorredutores, esse é o mesmo conjunto, desse motorredutor, mas com a visão das engrenagens aqui. Então, nós temos os dados, os parâmetros, do sistema de transmissão, por exemplo, e esse sistema foi todo modelado, dentro do inventor. Os pares de engrenagem, os eixos, então, existe uma série de funções, dentro do inventor, que facilita a construção, e o entendimento do sistema. Os próprios alunos, confeccionaram. E esse é um vídeo, rodando, é possível você simular, o movimento das engrenagens, e verificar a saída, de movimento do eixo. Então, o sistema principal, ele começa pela espinhão, aqui embaixo, que é a partir do motor, e aí vai, o sistema de transmissão, interage com os eixos, com as engrenagens. No assento, nós temos os rolamentos, e aqui a gente consegue enxergar o movimento do sistema. Esse vídeo, ele está se repetindo, ele é bem curtinho, ele acaba se repetindo, você acaba vendo, no eixo, a saída do motor redutor, o movimento lá, do rasgo de chaveta. Então, essa facilidade do entendimento, e de visualização de um item, ou vários itens, que foram construídos dentro do inventor. Esse é um outro vídeo curtinho, do sistema de freio, deste motor redutor. Estamos falando do mesmo motor redutor, e esse daqui, o sistema de freio dele. Por exemplo, desmontagem, e montagem. Então, a animação é toda feita dentro do inventor. A animação de desmontagem, e montagem. Aqui ele vai repetir. Então, facilita bastante a visualização dos componentes, e como eles estão dispostos no sistema. No sistema 3D, isso fica muito mais fácil. possível também fazer desmontagem. Esse é um segundo motor redutor, outro modelo, de coroa-pinhão. Os componentes, na desmontagem. É possível deixar essas linhas, ou tirá-las também. Desmontagem do motor. Primeiro desmontou o redutor, e agora está desmontando o motor. Além de a gente conseguir simular, a gente consegue filmar, e modificar a sequência, inclusive, dessa filmagem. Se a gente quiser interagir com ela, é possível. E sobre esse mesmo mecanismo de engrenamento, nós temos um outro vídeo mostrando também o movimento dele. Então, é possível fazer a desmontagem do sistema, e o movimento entre o motor, no caso aqui, é o pinhão, representado pela ponta do motor, a engrenagem maior, e depois fazendo a transmissão para o parafuso embaixo, e movimentando a coroa em cima. é um sistema de transmissão a 90 graus em relação ao eixo do motor. Então, um vídeo bem curtinho, acabou mostrando aqui, a parte de movimentação do motor, o giro do motor, o giro das engrenagens, como eles estão mostrando, a relação de transmissão entre elas e a saída no eixo. 90 graus em relação à transmissão do motor. Então, vídeos curtos para demonstrar, até para que os alunos possam treinar também, a partir de movimento. E este é um terceiro motorredutor também. Dá para ver aqui o eixo na saída do motorredutor. é possível a gente aplicar transparência na caixa, ou parcial, ou total, para que nós possamos ver o sistema de engrenamento. Então, o motor entra pela parte superior, através lá do pinhão, aquela engrenagem menor que está na parte superior. Aqui a gente consegue enxergar também os demais componentes, e as engrenagens fazendo movimento de transmissão até a saída do eixo, aqui na parte frontal, para ver o rasgo de chaveira aqui virando na ponta. Isso facilita bastante a visualização e a compreensão de um sistema mecânico dentro desse universo. Esse é o último. Eu vou voltar aqui à apresentação. compartilhar a tela novamente com a apresentação para ele continuar. Então, o VEX nessa linha ele facilita a construção dentro do Inventor que é um ambiente instalado aqui é necessário instalar o software. Existem outros vídeos dentro da plataforma, tutoriais também, se vocês quiserem se informar mais a respeito. Esse daqui é um outro módulo do Inventor. Não precisa somente desenhar, mas é interessante a gente analisar, por exemplo, um processo de uma indústria dentro da linha que vocês possam ter contato algum dia, que é o mapeamento de fluxo de valor. Aqui, esse é um Excel, esse mapeamento de fluxo de valor aqui, ele é um Excel só para fazer uma analogia entre as ferramentas e quem conhece um pouco mais o mapeamento de fluxo e o que é possível fazer dentro do Inventor, dentro desse módulo Factory Design. Então, a gente consegue levar informações para o nosso ambiente fabril e analisar esse processo. É isso que eu quero trazer de informações para vocês. É possível a gente analisá-lo, é possível a gente filmar o processo e simulá-lo e gerar um MP4, por exemplo, desse processo. Então, entradas e saídas e quanto a gente vai utilizar recursos. Esse daqui é o simulador, ele estava em movimento na época, por isso que aparecem as barrinhas verdes aqui. Então, você consegue ver onde é o gargalo, ele é um filme e onde está sendo crítico. Além disso, de identificar esses pontos e de parametrizar esses vínculos, é possível a gente gerar relatórios deles. Relatórios de análise. Então, eu tirei esse daqui no Excel, inclusive. Tempo de ciclo e a eficiência da linha. Então, oferece uma gama de análise muito interessante, a ferramenta. o que a gente pode fazer em relação ao estímulo da digitalização, por exemplo, dentro da Flamingo. Nós, professores, a gente está trabalhando em cima dessa questão. Por exemplo, oferecer aos alunos e trazer tecnologia dentro desse universo. Por exemplo, uma impressora 3D. como desenhar, como fazer a montagem dessa impressora dentro do ambiente de digitalização. Observando aqui o conceito de graus de liberdade, nisso é importante utilizar esse conceito de montagem. Outro ambiente que a gente também acaba utilizando é a bancada de simulação da festa. Nós possuímos também na faculdade. Então, isso faz com que o aluno não só entenda melhor o sistema, mas também exercite fisicamente o sistema na prática. O simulador da festa ajuda bastante e a bancada de simulação acaba concretizando essa montagem. Então, o aluno monta no simulador primeiro, depois a gente leva na bancada e mostra ao vivo como funciona o sistema. Isso ajuda bastante, é um recurso que poucos têm e nós temos lá na faculdade. Isso faz com que a gente estimule a partir de digitalização e o aluno compreenda bem melhor antes de que ele monte o sistema. Esses são exemplos de termos. Outro exemplo é a partir de CLP, programação CLP. Eu estou comentando sobre o clique 02 lá mais à frente, logo no começo, navegue. Essa é uma das ferramentas, facilidades como o uso de PWM, P&D, os temporizadores, computadores e comparadores. Então, essa é uma dica também de aula. Isso aqui peguei de uma das turmas para mostrar a vocês, linguagem ladder, como simular, como entender um pouco melhor o universo e aplicá-lo à indústria. A gente traz um contexto de aplicação aos alunos. Aqui é a continuação do clique 02. Como fica? É possível você ver em linguagem ladder na página 32 aqui e também simulando ele como se estivesse ligado o equipamento. Então, a gente promove os desafios aos alunos para que eles possam realizar a tarefa e a verificação no software. Inclusive, se você tiver computador, isso tudo, é possível você mesmo instalar, ensinar como instalar, como baixar, como utilizar o software. Não só nas aulas, mas também na política profissional, você vai poder utilizar a ferramenta. Essa é uma outra que é o CadeCimu, ou CadeCimu, como eu chamo. Existe a versão em português e existe uma última versão em inglês, quando ele traz uma pequena plataforma em 3D. aqui os ícones 2D, 3D. Então, é possível fazer algum contexto, não tem muitas opções, mas tem algumas, e facilita o entendimento do aluno, por exemplo, ele vê um componente em três dimensões e como vai fazer. E é possível ligar, fazer toda a parte de interligação elétrica e simular ele. O simulador é simples, mas ele é bem funcional, dá uma excelente ideia para o aluno poder entendê-lo. Além disso, nós temos aqui o logo, por exemplo, da Cines funcionando dentro, com o contínio da WEG CLICK02, dentro da plataforma. Esse é um CRP, são muito parecidos os dois, o CLICK02 e o logo da Cines. E o logo tem aqui dentro, praticamente, o CadeCimu. A gente utiliza para as aulas de comandos, ou de automação para os alunos, que envolve a parte elétrica, principalmente. Tem alguma coisa pneumática aqui, mas ele não é tão sofisticado quanto o da bancada da festa. Também dá para fazer. A parte eletrônica, também, possível a gente realizar montagem, simulação de um circuito, por exemplo, uma ferramenta digital bastante interessante, dentro disso, análise do circuito e simulação. Existe esse outro simulador, onde o Brasil é o segundo país que mais utiliza, que é o Fallestat. Então, é possível a gente ver aqui uma série de circuitos. Existem circuitos já prontos dentro dessa plataforma. Esse daqui é o exemplo da LIDON. Então, facilita o aluno entender, principalmente, que não tem muita prática na indústria, não tem uma visão assim tão mais profunda a respeito. Então, aqui é possível a gente alterar os parâmetros do explorador e mais rápido, mais devagar, entrar com os valores. Então, mesmo puxando a base de dados dele já existente, é possível você interagir com o simulador. Um simulador muito interessante, simples, roda via web também, o conceito dele é web, bem fácil de utilizar. O Brasil já é o segundo país que mais utiliza, só perdemos para os Estados Unidos. Então, recomendo esse simulador. E é possível você também realizar montagens do zero. Praticamente, se você quiser construir o circuito, aqui também é possível. Você constrói um circuito do zero, puxando a biblioteca e alterando os valores do componente. um resistor, um capacitor, um diodo. Então, isso tudo é possível realizar também. Então, não são só os circuitos prontos, que já são bastante grandes dentro da área eletrônica, da área elétrica, mas é possível você construir também esses circuitos. Eu trouxe de uma maneira geral um panorama bem interessante dentro desse conceito e o que a gente pode contribuir com essa parte de digitalização. Então, é um universo bastante interessante, bastante significativo e aguçar a nossa criatividade, a nossa utilização dentro do ambiente industrial, isso é fundamental. Nós entendemos essa necessidade, mas se a pessoa não tiver uma boa noção de aplicação, ela acaba aprendendo um pouco mais a respeito da ferramenta, mas a aplicação ela é fundamental. Entender esse contexto e aplicá-lo de uma maneira mais produtiva, mais assertiva, que é interessante. Espero que vocês participem em breve lá do evento Masterclass com perguntas e a gente possa interagir, possa responder alguma dúvida que vocês tenham. Eu deixo aqui as boas-vindas a demonstrar o interesse e aguardem o evento agendado mais a seguir. Verifiquem nos vídeos que nós deixamos que possa servir de grande aprendizado. Se você se interessou mais sobre o assunto, participe conosco, interaja, traga a sua opinião a respeito e estamos de portas abertas caso vocês quiserem nos visitar em breve. Estaremos na retomada e podemos mostrar o nosso ambiente da faculdade, nossos laboratórios, que vocês também possam interagir e quem quiser se aperfeiçoar ainda mais nos assuntos, participar conosco desse grande desenvolvimento. Eu encerro aqui essa pequena demonstração e recomendo novamente a gente olhar para essa frase entender melhor o nosso contexto do que a gente passa e das oportunidades. Eu não gosto muito de falar a palavra problema e procuro sempre observar as oportunidades atrás delas. Uma vez que aceitamos os nossos limites vamos além deles. Se nós somos desafiados nós vamos além. Um grande abraço a todos até mais aguardo vocês no Masterclass. um grande abraço e um grande abraço E aí